Muitas vezes a tristeza invade O seu coração E você fica perdido no vale Da indecisão Com o coração ferido Sem saber o que fazer E aos poucos perde a vontade De viver A vontade de viver Procure não encontrar Uma saída ou não E às vezes pensa em dar um fim Na própria vida Os erros que cometeu Jesus te dá o perdão E pra todos os seus problemas Jesus é a solução Pare de chorar Pare de sofrer O Deus que eu conheço Ele pagou um alto preço Por você Música Música Muitas vezes a tristeza invade O seu coração E você fica perdido no vale Da indecisão Com o coração ferido Sem saber o que fazer E aos poucos perde a vontade De viver A vontade de viver Procure não encontrar Uma saída ou não E às vezes pensa em dar um fim Na própria vida Os erros que cometeu Jesus te dá o perdão E pra todos os seus problemas Jesus é a solução Pare de chorar Pare de sofrer O Deus que eu conheço Ele pagou um alto preço Por você O Deus que eu conheço Ele pagou um alto preço Por você Música 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 Música